Olá, eu sou Karen Abessia e essa é uma inteligência artificial. Brincadeira, gente! É brincadeira, você acreditou, né? Não, mas hoje eu vou falar sobre inteligência artificial. Qual inteligência artificial? O nosso querido chat GPT. Porque chat GPT não é só para quem trabalha com aquela outra parte de tecnologia. Porque o Excel também faz parte do mundo da tecnologia. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como que você pode aplicar esses conhecimentos e até onde os robôs vão dominar o mundo. Boa noite para você que é novo aqui no canal. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, faça chuva, faça sol. Estamos aqui para ensinar você a evoluir mais com planilhas e com Power BI. E me conta, se é a sua primeira vez aqui numa live, coloco o número 1 aonde? No chat, é a maneira da gente conversar, eu conseguir interagir com você. Ou coloco o número 2, assim por diante. Já programa a sua agenda para estar comigo toda vez, às 8 horas, nas quintas-feiras. E o meu objetivo é sempre trazer conteúdos que possam ajudar vocês em qualquer situação. Não é só para quem é básico, não é só para quem é avançado. Por quê? Também porque eu não acredito nesse tipo de nomenclatura. Então, hoje vamos falar dele. Existem muitas inteligências artificiais. Inclusive, já me conta aqui, qual inteligência artificial você usa? Qual você acha mais interessante? Porque tem um montão de inteligência artificial por aí. Inclusive, Microsoft. Aqui, ó. Microsoft já anunciou a próxima inteligência artificial que está quase saindo do forno, que é o Copilot. Ouvi dizer que você só vai falar e ele vai fazer apresentações para você. Quem sabe criar dashboard, será? Quem sabe não precisamos mais aprender Excel? Não, isso é mentira, isso nunca vai acontecer. E é sobre isso que eu vou apresentar aqui a aula. Eu quero que a gente faça testes reais, pensando em quando que funciona. Quando que a gente vai conseguir sucesso na hora de fazer os nossos dashboards ou Excel? Então, eu vou começar aqui abrindo o site do ChatGPT. Então, essa é a inteligência artificial que eu mais uso aqui. Vocês não têm ideia do que é possível fazer, porque eu falo isso porque eu sei fazer pouquíssima coisa, tipo 1% do que eu sei já me ajuda muito. E tem muita gente fazendo cursos específicos de como usar isso para substituir equipes inteiras. Mas, muita calma, ele já errou e errou rude comigo algumas vezes. Só para vocês terem ideia, o que ele errou comigo? Eu precisava fazer uma análise e aí eu fiz no Excel os dias úteis de cada mês para fazer pagamentos para a equipe. Eu estava mexendo com o dinheiro das pessoas. E aí, quando eu fiz isso, o Excel falou para mim que o mês tinha 21 dias úteis. O que eu escolhi, na hora que eu fui confirmar, fui perguntar para o Google e olhar no calendário, eram 22. Então, imagina só o B.O. que a dá pagar errado as pessoas, para mais ou para menos. Não é mesmo? Tá, mas eu estou aqui cutucando para falar que ele não é perfeito. Mas quem é perfeito? Não é mesmo? Nem o chat GPT. Vou começar fazendo perguntas muito simples para ele, para vocês verem até onde vai. Então, vamos começar? Lembrando que se você nunca mexeu com uma inteligência artificial, ela é totalmente diferente do Google, por exemplo. Porque no Google você faz pesquisas como se você estivesse em uma biblioteca. Então, você vai pesquisar lá sobre a vida das formigas africanas. Você vai pegar um livro que é de animais africanos e aí um capítulo de formigas. Aqui no chat, gente, ele é uma pessoa, ele é educado, ele responde obrigada, eu agradeço no final. Fiz um story outro dia, um monte de gente respondeu para mim que dá nome para o chat, que conversa com ele. Então, vamos nesse espírito. Por que o Excel é importante? Aqui eu vou conversar como se fosse uma pessoa mesmo. Tipo, essa é uma pergunta que eu faria para o Google? Sim. Então, vamos começar. Olha lá. Aí ele começa a conversar com a gente. O Excel do Microsoft é uma das ferramentas, blá, 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 blá. Cara, ele começa a numerar os motivos pelo qual o Excel é importante. Tá. Para que a gente poderia usar isso para uma pesquisa de Excel? Ó. E ele fala, hein? Ele fala. Provavelmente ele vai dar dez itens para a gente. Olha lá. Custo-benefício, nove, dez. Se eu quiser parar no meio, eu vou clicar aqui no Stop Generating. Olha só. Falou que deu um erro. Mandar gerar de novo. Não sei o que aconteceu, mas como a gente já viu o que ele fez, eu vou parar aqui, ó. Stop Generating. Pronto. Já fiquei feliz. Agora a gente pode pensar, então ele substitui pessoas, substitui um treinamento de Excel? Será que é o fim dos cursos de Excel? Não. Não mesmo. Vou fazer um outro teste. Vou mostrar vários testes aqui na prática. Vou fazer uma pergunta como se ele fosse meu amigo mesmo para criar conteúdo para live. Sou uma professora de Excel na internet. Inclusive, eu dificulto a vida dele porque eu escrevo errado as coisas correndo como se eu falasse no chat mesmo com alguém e ele entende. Sou uma professora de Excel na internet e quero fazer uma live com cinco funções que sejam importantes para quem trabalha com dashboards em Excel. Quais funções você escolheria? Ó, escrevi... Ah, não escrevi nada errado nessa, né? Tá bonitinho, mas vamos ver o que ele vai fazer. Ó, gente, ele é muito legal. Ah lá, ele é uma pessoa, ele até me elogiou aqui, ó. Ministrar uma live é uma excelente ideia. Obrigada, chat. E aí ele começa a falar as funções. Além de me falar as funções, ele vai explicando o que ele acha que são funções importantes e já me explica por que é importante. Então, ele ajuda a gente a dar ideias, a gente ter ideias para o nosso próprio trabalho, no caso aqui para fazer live. E já especifica. Quanto mais fechada for a pergunta, mais fácil ele te dar a resposta certeira, né? Essa daqui para a pergunta aberta. Imagina, em cima de todas as funções, ó, ele falou aqui, pivot table. Pivot table não é uma função. Tabela dinâmica não é uma função. Olha, ele já deu mais ideias. Mas eu não gostei. Tabela dinâmica não é uma função. Por favor, me traga apenas cinco nomes de função. Aqui, ó, na lata. Vamos ver. Ele se desculpou. Peço desculpas. Mandou o nome das funções. Em português e inglês. Pode passar. Português e inglês. E está trazendo aqui. Ou seja, ele ajuda a gente a ter ideias até para estudar quais são as funções mais importantes, o que o mercado precisa. Aí, faz de conta que eu quero saber o que estudar. Eu quero trabalhar com Excel para vendas. O que eu deveria estudar? Vamos perguntar. O que eu deveria estudar dentro do tema Excel para melhorar minha performance em vendas? Vendas. Vamos ver. É uma pesquisa bem mais específica. Mas você está vendo que eu faço em formato de conversa, como se ele fosse uma pessoa? Olha lá. Análise de dados. Já está trazendo as funções. Ele trouxe o nome das funções em inglês. Não gostei. Vou mandar ele parar. E além de parar aqui, eu posso editar. Poucas pessoas sabem disso. Posso chegar aqui em cima. Eu vou clicar nesse botãozinho. Para editar a minha pesquisa, a minha pergunta. Eu vou deixar ele gerar, porque acho que é por isso que ele não deixa aqui. Pronto. Cliquei aqui no editar. O que eu deveria estudar para melhorar minha performance em venda? Me responda com recursos em português. Pronto. Eu estou muito acelerada aqui hoje, né? Então, vou esperar ele terminar. Coitado. Ele já está dando tudo de si. E mesmo assim, eu estou acelerando. Aqui em cima, ele já trouxe. Olha, ele vai fazer 10. Então, eu vou mandar ele parar. Beleza. E vou de novo, ó. Save and Submit. Para mandar. Aqui no começo, ele tinha respondido isso em inglês. Vamos ver. Tópicos a estudar. Agora sim, ó. Proc V, soma C. Ou seja, além de fazer sua pergunta, você ainda pode pedir para ele melhorar. E não precisa fazer outra. Você só vem aqui e manda editar aqui nesse botãozinho, ó. De edição. É demais, né? Vamos avançar. Vamos fazer uma outra pergunta aqui para ele. Ó, uma pergunta que eu não sei decor. Eu tenho um arquivo pronto para fazer isso. Justamente porque aqueles códigos que a gente não consegue guardar. É qual é o código de formatação de células para que o Excel entenda milhão, bilhão e mil automaticamente. Então, quanto mais contexto a gente der aqui, antes de fazer a pergunta, pensa que ele é uma pessoa. Então, eu vou colocar assim, ó. Ó, tenho uma coluna numa planilha de Excel. Tem que dar o contexto detalhado para facilitar a pesquisa. Tenho uma coluna numa planilha de Excel. E preciso que essa coluna me traga as células formatadas. Vou até deixar assim, formatadas com um código que leia números. Números... Não tem certo e errado, tá? Por isso que eu estou aqui pensando junto com vocês. Que leia números de mil a bilhões e traga a nomenclatura correta. Por exemplo, esse número tem que ser 1K. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser 1 milhão. É tipo eu que estou inventando, ele vai ter que fazer. E aqui tem que ser 1 bilhão. Automaticamente. Através da formatação das células. Vamos ver o que ele fala. Vamos ver se ele entendeu. A melhor maneira de fazer isso no Excel é através do formato personalizado. É isso. Só que tem um código específico. Ele vai explicar como entrar na formatação. Nananã. E é esse o código. Olha que lindo. Além de trazer a resposta, ele explica o porquê de cada parte. Ó. O bi, tarará. Por que é isso? Por que aquilo fala onde é para colocar isso. E aqui em cima, deixa ele terminar. Enquanto ele está escrevendo, é como se ele estivesse falando e eu estivesse desrespeitando ele e conversando com vocês, tá? Mas calma que ele vai parar uma hora. Terminou. Já ia mandar ele parar. Aqui, ele traz o código. E para você não fazer isso que eu acabei de fazer, é só você apertar em Copy Code. Ah, não acredita! Copiou. Vamos fazer um teste? Vou abrir um Excel. Vou colocar aqui uma planilha em branco. Copiei o código. Vamos colocar uns números aqui, ó. É, teste. 1.520. 150. 1.252. É, um tururu, tururu. Vamos colocar esses testes. Selecionei. Vou lá no Ctrl 1, formato personalizado. E aqui, eu vou dar o Ctrl V. Exatamente do jeito que ele me mandou. Será? Olha lá. Ele errou, gente. Ele não trouxe assim. E sabe por que? Que acho que esse exemplo, ele não fez certinho. Porque quando eu testei na outra máquina, ele estava numa máquina em inglês. Olha só. Vamos entender. Tá vendo por que não adianta só pegar uma inteligência e copiar e colar? Aqui, toda vez que ele coloca essa vírgula, pode ser que a gente tenha que substituir de português para inglês. Vamos ver se é isso? Vou fazer o teste. Ah, ou melhor, eu vou pedir para ele, né? Traga o código para o Excel na versão português Brasil. Acho que eu escrevi errado português, inclusive. Acho que ele vai falar assim, olha, aprenda a escrever português primeiro. Beleza, ele está explicando que em vez de vírgula é ponto e vírgula. É isso mesmo. Copy code. Copiou. Vamos selecionar. E eu não quero pensar, né? Eu quero fazer automático. Ctrl V. Ele só fez para o K. Não colocou para os outros números. Vamos tentar fazer para milhão. Um, um, dois, três, um, dois, três. Ó, deixou as vírgulas. Ou seja, não. Para milhão, ele conseguiu. Para bilhão, ele não conseguiu. Como que eu faço para pedir ajuda até ele responder? Vou vir aqui, ó. E colocar assim. E essa foi a resposta que você me trouxe. Mas, ela está errada. O valor não pode aparecer com essas vírgulas. Ele vai pedir, provavelmente vai pedir desculpa. Peço desculpas. Vamos corrigir a formatação. Vamos ver. Porque não foi uma pergunta lógica. Eu fiz um bate-papo. Uma conversa com ele. Vamos ver. Mais uma vez, lamenta. Lamento. Ele tem sentimentos, gente. Selecionou. Aí eu vou Ctrl V aqui. Vamos ver. Será que esse aqui? Vamos colocar um bilhão. Agora sim. Vamos colocar um milhão. Um milhão, quinhentos mil. Foi. Agora sim. Eu tenho mil quinhentos e vinte. A cá. Um milhão e quinhentos. E bilhão aqui, certo? Ou seja, eu tive que entender como conversar com inteligência artificial e ir ajustando para ela aparecer. Eu fiz esse teste com um PowerPoint. Eu queria um código no PowerPoint que pegasse as imagens de uma pasta. Uma pasta no meu Windows mesmo. E gerasse um PowerPoint com uma das imagens em cada slide. Expliquei isso para ele. Ele respondeu umas dez vezes. E não deu certo. Pedi para ele fazer por VBA. Aí ele falava, realmente, me desculpe. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. E não rolou. Ou seja, não adianta a gente pensar. Tipo, é nada a ver a gente pensar que uma inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas. Tá. Fiz um teste. Funcionou. Mas tive que dar umas porradas aqui. Quando a gente fala sobre um dashboard, até onde ele pode ir? Então, vamos entrar agora no assunto de dashboards. Eu tenho uma planilha que vem pronta de um sistema. Inclusive, é um sistema de vendas que a gente tem aqui. E eu quero saber quais são as informações que eu posso usar isso para fazer análises. Então, eu selecionei todas as colunas de uma vez. Deixa eu pegar aqui. Selecionei de uma planilha e vou colar aqui. Ó. Colei de uma vez. Nome de produto, nome do produtor, todos os detalhes. Aí, antes de dar enter, eu vou pedir ajuda para ele. Então, com base nesses campos de uma planilha, quais análises podem ser extraídas. Para tomada de decisões. Tipo, é uma pergunta muito ampla. Olha quantas colunas eu mandei. Quantas pessoas falam para mim, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma base, mas eu não consigo ter ideias. Olha essa. Ai, gente, isso aqui é demais, é demais. Olha lá, ele já leu. Já entendeu que são informações sobre vendas. Eu não falei. E aí, fala que com base nisso, ele está explicando o que eu posso analisar. Cada ponto desse aqui, é como se fosse uma janela de dashboard. Então, ele está mostrando para a gente um dos passos que eu abordo no Dashway. Que é a construção das análises, a definição das análises, antes de ir para o Excel. Uma questão conceitual. Olha que top. Ó, cinco telas de dashboard a gente tem aqui, para não ficar espremendo as coisas. Seis. Normalmente, quando a gente abre assim, ele vai trazer dez opções. Olha lá, sete. Eu vou mandar ele parar, só para economizar o tempo, para a gente analisar. Então, com esses dados, a gente pode fazer um painel de performance e de vendas. Venda por produto, vendas ao longo do tempo, venda por produtor e performance de afiliados. E aqui, ele já coloca qual pergunta eu vou responder com esse dashboard. Por quê? Porque o painel de indicadores é para ajudar a gente a tomar decisões. A resolver e responder perguntas que nem foram feitas. Esse é o objetivo. Vamos pegar esse aqui, análise de clientes, distribuição geográfica, com base em cidade, estado, país, padrões de contato, DDD mais comuns. Gente, é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Então, você pode usar os seus conhecimentos de Excel e pedir para uma inteligência artificial te ajudar a pensar sobre o que você vai fazer dentro da planilha. Análise de performance de vendas, vendas por produto. Mas eu queria saber que tipo de gráficos e análises a gente podia fazer. Então, vou especificar aqui. Apenas focando em análise de vendas, preciso da sua ajuda para trazer as análises detalhadas Tipo de gráfico adequado para tal e detalhes sobre a criação das tabelas dinâmicas. Nossa, esse aqui vai ficar legal. Das tabelas dinâmicas, separando, indicando, melhor, indicando onde inserir cada campo na dinâmica. Vamos ver. Ai, meu Deus. Escrevi um monte de coisa errada. Mas ele é muito inteligente. Entendido. Vamos focar na análise de vendas. Vendas ao longo do tempo. Primeira análise. Qual é o objetivo? A gente tem que saber o objetivo da análise. Ai, meu Deus. É agora que os nerds vão à loucura. Olha lá. Gráfico de linha para visualização por tempo. O que faz na tabela dinâmica? Na linha, você coloca a data de venda. Em valores, o preço total. Meretíssimo. Eu não tenho mais nada para falar. É só isso que eu tinha para falar. A inteligência artificial é o seu assistente. Não vai substituir ninguém. Ele é o seu assistente de trabalho agora. Ainda no final, se eu não sabia fazer uma tabela dinâmica, ele já trouxe aqui. Instruções para criar tabelas dinâmicas. Ele colocou gráfico de pizza. Eu vou conversar com ele. Gráficos de pizza são a melhor opção para comparar dados com valores parecidos? Vamos ver o que ele vai falar. Não me decepcione. Aê! Uhul! Desvantagem dos gráficos de pizza. Dificuldade na comparação. Limitação no número de categorias. Espaço ineficiente. E aí está explicando. Para que servem os outros tipos de gráfico? Demais, né, gente? Então, são ideias para você conseguir aplicar para os seus dashboards. Tá. E o que mais que a gente poderia perguntar sobre os dashboards e análises? Ó. A gente podia... Aqui ele está desenhando tudo, né? Pedir a representação gráfica do que fazer. Mas, imagina que você quer fazer um dashboard e não tem uma base de dados. Você quer construir alguma coisa do zero. E eu uso isso muito para fazer meus exercícios. Preciso que você crie uma base. Uma tabela, vai. Uma tabela com dados fictícios de acordo com os seguintes campos com 100 linhas. Para a gente fazer teste. Bom, vamos pensar em... Tipo, já fiz muito isso de ficar pesquisando na internet para trazer tabelas. Eu não entendo de carros. Então, vou colocar tabela de carros. Nome. Vou colocar modelo, né? Nome do carro não dá. Modelo. Marca. Ano. Cor. Loja. Acho que tá bom. Vamos ver o que ele vai entender. Ah, peraí que eu vou melhorar a pergunta aqui, ó. Preciso que você crie uma tabela que possa ser facilmente copiada e colada no Excel com dados fictícios de acordo com o seguinte... Vamos ver. Será, gente? Será? Certamente. Vou criar uma tabela fictícia para você. Olha lá. Ele tá fazendo, meu Deus do céu. O que eu antes levava uma cara para fazer que era com aleatório entre, copia-cola, vai na internet, estuda, baixa. Ele tá fazendo aqui. Ele é muito preguiçoso, cara. Ele é muito preguiçoso. Olha o que ele fez. Devido à limitação de espaço, não posso listar todas as 100 linhas aqui. Mas você pode facilmente copiar e colar as linhas em... Não, eu não aceito. Não aceito, não. Olha o que ele me mandou. Repetir para 100 linhas. Preciso de 100 linhas com dados preenchidos. O que é isso, gente? Ficou preguiça? Tem muitas vezes que eu faço a pesquisa que ele para no meio. Tipo, eu não vou gastar meu cérebro se você não pedir. Ele tinha parado antes de fazer o 100. Agora sim. E ele entendeu que ele pode repetir. Tá vendo? Loja A, B, C, D. Eu faço um monte de outras coisas aqui. Ele, às vezes, dá esse bugzinho. Tem que falar, pô, me ajuda aí, chat. E aí ele vai. Será? Cara, tem muitas ideias. Inclusive, coloca aqui para mim, no chat, que ideias você já teve só com essas experiências que eu trouxe aqui para aplicar para o seu negócio. Lembrando que eu sou assinante do chat GPT, porque eu tenho uma necessidade específica aqui de velocidade. Tem uma história aí que você pode entrar a qualquer horário. E antes, quando eu não pagava, quando eu comecei a brincar com isso, aparecia busy. Tipo, ocupado, tente mais tarde. Quando era pico de acesso. Aí, para você ter acesso 24 horas e tal, você tem que pagar. Mas, na versão gratuita, você já consegue fazer tudo isso que eu estou mostrando. E esse é só um exemplo de inteligência artificial que a gente pode ter, né? Ó, ele parou no meio e colocou. Continue generating. Continue. Eu quero continuar. Ó, se eu não falasse nada, ele ia parar no meio. Eu não quero que ele pare. E a história que eu falei para facilmente copiar e colar, ó, você pode copiar esses dados e colá-los no Excel. Note que para manter a simplicidade e atingir 100 linhas, algumas informações foram repetidas. É isso que eu quero. Copiar. Vamos chegar na nossa planilha aqui, ó. Colar. Eu não vou fazer até o final, por causa do tempo aqui. Mas, assim, ele não me ajudou totalmente. Aqui, eu vou ter que fazer um dividir texto para colunas, né? Vou pedir para ele entrar no dado texto para colunas. Então, eu não gostei. Falei preciso que as colunas venham divididas para apenas copiar e colar direto na planilha. Ainda vou mandar o que não me ajudou completamente. Vamos ver. Provavelmente ele vai se desculpar. Ó, tabuladas em Excel. Aí, o que eu vou fazer? Não vou esperar ele terminar tudo, só para a gente ver que vai dar certo, tá? Terminou, vou dar um stop. Vou copiar aqui. E colar no Excel. Ah, moleque! É só pedir com carinho que ele faz. Ou obrigar que ele faz também. E aí, no final, como eu sou muito educado, eu coloco, obrigada, você é demais. Eu sempre agradeço. Vou colocar até um emoji aqui para ele ficar feliz. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não quer falar comigo. Vamos tentar de novo. É, ficou pé da vida. Não vai querer conversar comigo mais. Mas, tudo bem. Eu aceito. Olha lá. Vocês acreditam? Depois a gente fala que eles têm sentimentos. Ninguém acredita. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa explicação de como usar o chat GPT dentro do Excel. Oi, pessoal. Tudo bem? De acordo com o comprometimento que eu tenho com vocês, aconteceu essa live agora. E ela aconteceu porque eu tive um problema de saúde, né? Eu tive que tirar a minha vesícula. E aí, eu precisei deixar esse vídeo gravado para vocês. E aí, estou vindo aqui contar, nesse vídeo mais amador aqui, porque ainda estou em recuperação, que a oportunidade do Dash Camp, que é um treinamento para você aprender a fazer dashboards em Excel, está mais ampla agora. Por quê? Porque ele ia ter acontecido no fim de semana. Mas, eu acabei tendo que fazer um procedimento hospitalar. E aí, a gente teve que jogar ele um pouco mais para frente. Vai saber por quê. Isso é uma questão divina aí. É uma oportunidade para que você possa aprender mais. O que acontece no Dash Camp? Muita gente faz os treinamentos, compra os treinamentos online e não consegue parar para fazer. Então, a gente vai parar um sábado e um domingo, eu junto com vocês, através do Zoom, para colocar a mão na massa e sair com o primeiro dashboard pronto. Isso é o Dash Camp. É tipo um acampamento para a gente ficar junto e não ter desculpas. Além disso, quem comprar o Dash Camp ganha ou um ano a mais, se você já for aluno do Dash Way, para acessar os treinamentos, o curso do Dash Way, que é o curso de fazer dashboards em Excel, que já está gravado. Ou, se você ainda não é aluno, você ganha esse treinamento que é comprado à parte. Então, em vez de você pagar R$ 9,97 duas vezes, que o preço de cada produto desses é R$ 997, você paga uma vez e, além de ter acesso a um sábado e domingo para a gente poder focar no conteúdo e sair com o seu primeiro dashboard, você ganha isso e mais a experiência do treinamento gravado com um ano de suporte com a minha equipe, tá bom? R$ 12,9714 ou R$ 997 à vista, para você destravar de vez e aproveitar a oportunidade de ter um fim de semana para a gente poder fazer essa imersão juntos no Zoom, você poder abrir câmera, microfone, para tirar suas dúvidas junto comigo, ok? Então, estou gravando esse vídeo, mais uma vez falo que está meio amador aqui, porque é o que eu pude fazer, a integridade aí é um dos pilares da empresa aqui, para poder ajudar vocês. E se você quiser se inscrever, se você entender que esse é o seu momento, o link com a data, com tudo certinho, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E saiba que mesmo aparecendo aqui num vídeo gravado, eu volto nas lives para ver todos os comentários de vocês, porque eu sou a louca de saber o feedback para melhorar, tá bom? Obrigada e a gente se vê no Dash Camp.